Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei potenciação. Gente, este vídeo foi uma sugestão do João. Galera, uma potência com expoente natural pode ser entendida como uma multiplicação com fatores repetidos. Professor, quer dizer que 3 elevado a 2 é igual a 6? Não diga isso, por favor. Professor, 3 elevado a 2 é uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 3 vezes 3. A gente também pode falar 3 ao quadrado, não é assim? Ah, professor, então isso é fácil. 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem, então você entendeu. Professor, então 2 elevado a 3 será 2 vezes 2 vezes 2. Uma multiplicação com três fatores repetidos. Exatamente. E quanto que dá, você sabe? Professor, não sei. Então, observe. 2 vezes 2, você sabe que é 4. E 4 vezes esse 2 aqui, quanto que vai dar? Ah, professor, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a gente pode falar que 2 elevado a 3 é igual a 8. Excelente. 2 elevado a 3 é igual a 8. A gente também pode falar assim, 2 ao cubo é igual a 8. Aqui a gente pode falar 2 ao quadrado é igual a 9, né? E aqui a gente fala 2 ao cubo é igual a 8, ok? Pronto. Vamos partir para esse outro exemplo aqui. Professor, já sei. Será uma multiplicação com quatro fatores repetidos. Muito bem. Esse número pequenininho que fica aqui, a gente chama de expoente. E esse maior que fica embaixo dele é a base, tá? O expoente me diz, quando ele é um número natural, ele me diz quantos fatores repetidos eu terei. No caso, quatro fatores repetidos. E esse fator que a gente escreve repetidamente é a base. Então, é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Uma multiplicação com quatro fatores repetidos. Professor, eu não sei quanto que dá, não. Você pode fazer assim, 5 vezes 5, quanto que dá? 5 vezes 5 dá 25, professor. 5 vezes 5 dá 25? Eu posso multiplicar aqui e colocar o resultado. É, professor, 5 vezes 5 é 25. Mas ainda falta 25 vezes 25. Eu não sei quanto que dá, não, professor. Então, vamos multiplicar aqui rapidão. Veja, 25 vezes 25 é 625. Prontinho. Então, 5 elevado a 4, essa potência, né? O nome da operação é potenciação. 5 elevado a 4 dá quanto? Dá 625. Nossa, professor, que valor grande, né? Exatamente, é 625 o valor grande. Imagine aí 5 elevado a 5.000. Seria um valor enorme, né? Ok. Professor, neste último exemplo aí, eu estou vendo que a base é um número negativo. Como é que eu vou fazer, professor? Bom, aqui temos uma multiplicação com três fatores repetidos. Teremos menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Desse jeito aqui. Professor, mas eu ainda não havia estudado números negativos. Bom, números negativos, normalmente, a gente estuda a partir do sétimo ano, né? Se você ainda não estudou números negativos, talvez você ainda não chegou aí no sétimo ano. Quando você chegar no sétimo ano, você vai ver. Então, para quem já está aí a partir do sétimo ano, vai entender. Menos 3, vezes menos 3. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 3 vezes 3 é 9. Então, 9 positivo aqui. Ainda vou multiplicar por menos 3, né, professor? Vai mesmo. Na multiplicação, sinais diferentes, já que o 9 é positivo e o 3 é negativo aqui, né? Sinais diferentes, resultado negativo. E 9 vezes 3 dá 27. Professor, então, menos 3 ao cubo dá menos 27, exatamente. Vamos destacar aqui as respostas. 3 ao quadrado, quanto é que deu? Deu 9. 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, quanto é que deu? Deu 8. 5 elevado a 4, não é? Para esse, a gente não tem um nome especial, não. A gente fala 5 elevado a 4 mesmo. Quanto que deu? Deu 625. E menos 3 elevado a 3, quanto que deu? Deu menos 27. Galera, a gente fica por aqui. Se você gostou, se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti